E a chuva que caiu no início da manhã causou transtornos em vários pontos de Terezina. Nas zonas leste e norte, ruas ficaram alagadas e moradores ilhados. Na zona sul, uma árvore caiu próximo à ponte Anselmo Dias e atingiu um motociclista. Dona Marilene mostra o limite que a água já chegou a subir no muro da casa dela. Toda vez que chove, a rua Pedro Almeida, no bairro São Cristóvão, vira quase um rio. Essas imagens são de hoje pela manhã. A forte correnteza deixou a servidora pública apavorada. Fiquei apavorada, eu entrei em pânico, porque aqui não tem como escapar não, só se for de helicóptero. Porque aqui para todo lugar que você se vira tem água e não tem para onde você escapar, de jeito nenhum. Essa outra senhora mora na mesma rua e explica que os moradores tiveram que colocar chapas de aço nas portas. A tentativa é de que essas comportas improvisadas impeçam que um volume de água maior ainda invada as residências. Quando a chuva está aqui, a água está aqui na calçada, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Porque com a chuva, a coisa é que se eu abrir isso daqui, a água invade de casa dentro, se eu tirar essa chapa. Outros pontos da zona leste também ficaram alagados. Na Avenida Jockey Club, a faixa sentido centro ficou coberta d'água e os motoristas precisaram redobrar a atenção. Já na Homero Castelo Branco, a situação ficou mais delicada. Por alguns minutos, a pista ficou intrafegável. Quem precisava chegar no trabalho e levar os filhos para a escola teve que esperar a correnteza baixar. Esse motociclista até tentou a sorte, mas ficou no meio do caminho. A dificuldade para andar pelas ruas gerou lentidão no trânsito. A João XXIII, que já é normalmente carregado pela manhã, ficou mais complicada. A chuva que começou nas primeiras horas da manhã trouxe transtorno também para outras zonas da cidade. A casa do Seu José, no Parque Alvorada, zona norte de Teresina, ficou ilhada. Para mim, sair aqui, eu tenho que sair a beirando aqui, pulando que nem sapo. Ou se não, sair a beirando nas calçadas ali, então, né? Até certo meio. Já na Zona Sul, quem precisou passar pela avenida José Francisco de Almeida Neto, antes da ponte Anselmo Dias, se deparou com essa enorme árvore caída. No momento da queda, duas pessoas de moto passavam no local. Saiu, ó, saiu uma mulher lá de baixo. Nessa imagem, é possível ver o veículo sendo retirado de baixo das copas. Na hora que eu cheguei, eu vi a árvore caída, aí eu pensei logo, rapaz, deve ter alguém de baixo. Aí foi quando a população correu logo, aí resgataram primeiramente as pessoas, aí eles foram embora.